Simbora galera, seguinte, ó, essa corrida aqui, quem falou bora? É que eu cheguei agora correndo, que... Seguinte, essa corrida aqui ó, não era pra tá saindo, eu fui gravar uma corrida antes dela, pra continuação do vídeo, mas o que aconteceu? Eita, já me jogaram aqui na parte, ó que da hora, certinho. Obrigado galera, meu porro, é, eu uso o Xplit pra gravar, e quando eu vou sair tipo numa corrida, ou fazer repeteco, alguma coisa, pra dar repeteco, eu pego e... E pauso a gravação, aí eu esqueci de despausar, foi isso que aconteceu. Ô Guto, muito bonita a sua faja hein Guto. Cara, eu cheguei agora, já tinha começado a corrida, cara. Já começou a corrida. A faja é essa aí, é outra da L.C. Vai, 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 vai. Ah, vai se fuder, vai se fuder. Pô, tem uma faja mó grande ali. É uma faja maior, sei lá. Que faja que é a dele? Vai, 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 vai. Tem uma faja máxia. Ah, sério? É a faja Akuma, é a faja Akuma, a faja dele. Ai. Ai, ai. Ai, fica muito fácil. Não, uu, 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 uu. Cagada, cagada. Nossa, moleque, que cagada. Eu não posso ganhar então, né. Eu nem ia conseguir mesmo. Lógico que ia, que a sua moto é mais fácil. Ah, eu sou ruim, né. Ah, eu perdi a força. Restaura. Eu não consigo engatar a roia. Tenta abrir bem a curva, Augusto. Tenta ir reto, cara. Eu me ferrei, eu passei de primeira. Só que eu não consegui fazer o loop. Perdi a velocidade. Sobe. Sobe. Nossa, agora eu perdi a velocidade. Meu Deus. Ih, eu não tô tendo força pra voar pro Chex. Deixa eu dar meia volta aqui, pegar a Velô. Ajuda em segundo lugar. Ah, ladrãozinho. Ah, o que? Já tá aqui. Não, relaxa. Eu vou passar. Eu vou tentar passar, mas ganhar não vou. Ganhar não. Oh. Não, porque eu tô de Akuma, né. Apelo do caralho. Pera. Como é que faz voar nessa aqui? Pera. Não tem como voar até o checkpoint. Meu Deus. Peguei. Uh, peguei por baixo, mano. Caraca, que tenso. Diogo? Roubou, viu? Roubei o pé ali. Diogo? Tu viu eu caí nele? É Tinha checkpoint de avião, Guto. Ah, tá. Eu caí sem querer ali. Tinha checkpoint de avião, você pode pegar. Por baixo, por cima. É mais fácil. Eu perdi a velocidade. Vai, 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 vai. Mano, vocês têm que ver meu vídeo, a cagada que eu fiz. Até de Akuma não vou ganhar, tá vendo? Ah, porque você é um vacilão mesmo. Caraca, tô perdendo a velocidade. Então você queria ganhar, Guto. Não, 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 não. Ou talvez sim, não sei. Pera aí. Pô, você seria mó hateado se você ia ganhar, assim. Eu sei, sei. Aí, peguei o checkpoint. Nossa, eu passei do lado dele. Tô vendo se o checkpoint de avião aí. Pegou? Pegou? Pegou, não. Ó, o Augusto tá ali, ó. Ah, é, Augusto? Eu dei uma voltinha ali pra fazer thumb, thumb de serviço. Cara, eu passei do lado. Aí, aqui o criador colocou um monte de turbo. Tô em segunda, hein. Pera aí, onde tá o check? Nossa, tô... Ah, em cima do Maze Bank. Caraca, Zé, eu já tava lá na frente, velho. Tô nada. Terceiro. Caraca, vocês pegaram mó fácil, mano. Devoar? Ah, é fácil. Aham. O meu não tá alcançando. Eu fui de segunda. Eu fui de primeira, não. Opa. Eu tive que dar uma volta no túnel. Agora eu passei. Quando todo mundo passa, eu passo. Aí é a vida, né? Caraca. Tô voando direto aqui. Puto. Ó, Augusto, eu morri naquela plataforma amarela ali em cima. Como, Diogo? Morri, hein. Passei, morri. Restaura. Como é que passa isso aqui? Restaura, 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 restaura. Restaura. Vai, 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 vai. Checkpoint de avião é mó mão na roda, mano. Vira, vira, vira. Boa, não morri. Onde é que agora? Vai pra lá. Caraca, mó subidão. Eita. Tá, parece um oco, né, ô... Félix Diogo. Félix Diogo. Félix Diogo. Félix Diogo. Não é oco não, tem saída, pô. Eita, pumba. Eita. Essa moto é muito rápida. Tem que cair aonde? Caramba. Caramba. Ó, da hora que nesse vídeo aqui, a gente jogou com as duas fajas. Tem que voar? Na real era 4x3, né, ô Zé? É. Até a antiga foi. Eu potei pro lado. Ih, eu vou pegar, hein. Nossa, tem que ir pro lado. Eu passei na esquerdinha, velho. Vou pegar, hein. Ainda bem que eu não perguntei nada pra sua mãe, né, Diogo? É. Ah, só que eu falar, velho, que eu não peguei. Filho da mãe. Faz a curva no ar, ó o Diogo ali, ó. Ah, restaurou, Diogo. Restaurei. Ai. É mó longe. Ai. Tava retinho, tava retinho. É no chão ou não sei, ó? Basebank. Em cima do basebank. Ih, meu Deus. Caraca, mano. Caraca, mano. Do jeito que eu sei voar, eu vou conseguir sim. É o caralho. Vou tornar o INC. Ha. Tá atrás da montanha, checkpoint. Ô, tem um que a gente... O checkpoint lá no deserto. Caraca, que da hora. Peraí, um pouquinho pra esquerda. Ô, seus criadores. Eu parei de fazer corrida assim. Corrida assim o quê? Tem que voar. Ah, eu passei direto lá, mas eu vou dar a volta. Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Também passei, Diogo. Eu vou dar a volta. Cadê o checkpoint? Boa, boa. Caraca, tô vendo uns objetos ali. Deve tá ali. É mais fácil voar com a faga ou com a kuma? Com a fage. Com a fage, eu acho. Finalmente. Dei a voltinha e peguei, Diogo. Ai, cai vivo. Nossa senhora. Tava tão rápido que eu saí voando. Ah, não. Tô muito alto. Tá pega. Caraca, vou dar outra volta, Augusto. Aí. Caraca, Diogo. Ô, essa moto, ela não morre, mano, na queda. Caraca, eu tô indo lá na praia, velho. Como assim? É pra ir por aqui, ó. Caraca. O cara... Nossa, a gente vai ter que subir um monte de chile aqui com ela. Sério, cara? Eu faço parte dos pneus aqui, bicho. Minha moto engatou aqui. Não quero sair. Só que o criador, ele colocou nitro. Ah, então de boa. Aham. A milhão. Caraca, essa fage é muito boa, velho. Meu Deus. Que incrível. Incrível. Eu não vou pegar todos os nitros, não. Senão eu vou me ferrar. Aí. 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 Peraí. Ah, já peguei. Tum, 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 tum. Augusto. Tum, 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 tum. Caraca, Mandecedão. Agora vai de quem lá pro... Filiade. Ai, 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 ai. Caraca, não sabia que tinha parkour aqui não. Restaura, 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 restaura. Vai, Joguitos. Vocês estão vindo pro Shield aqui? Eu tô. Eu tô aqui no prédio ainda. Beleza. Beleza. Tá querendo brigar. Beleza. Ô, parabéns ao criador. O serviço ficou legal, mano. Tá bem diversificado. Ó, boa ação. Paz do pneu aqui, eu tô agarrado, velho, com a minha moto. Restaura, restaura. Aí. Vai, vai, vai. Não precisa restaura, não. Canta pneu. Canta pneu, segura o R1 e vai. Ah, eu não consegui, não. Me fugi. Ó, mais All Ride. Tem mais All Ride. All Ride é legal. Ah, mas você não tá com uma dessa motinha? Ah, eu tinha que botar ali embaixo. Ai, nossa, quase não entrei. Pô, mas ainda é cedo, Guto. Caraca, não passa, velho. A parte do pneu, velho. Ô, Joe, fica cantando pneu e segura o R1 acelerando e vai. P, 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 P. Peguei. Ah, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 vai, vai, velho. Mostra, passou metade, mas ela tá agarrada. Uh, moleque. Vai, meu filho. E morreu. Você curtia a voagem. Curtia a voagem? Ai, 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 não. TurboTrola, hein. TurboTrola. Eu também Aí, fui Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi da cara preta Ai, ai, ai Chinela, chinela 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 Ai, ai, ai Chinela não, freia da ré Eu tô nas rampas aqui do Capitão América Nossa, eu bati na árvore, velho Na descida Que legal, velho, várias O ride é mó da hora, né Ninguém chega em nós, não, velho Ai, 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 ai É, muitos doces de voo, né, Diogo Vamos fechar esse pódio, vamos Vamos Fechou Fechou Ai, 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 ai Isso aqui é um pouco Tenso Quem é que o final é pra voar ainda É, exatamente É É voar, mas é bem pouco Sai andando ainda, ó lá Tamo junto, galera Deixa o like de vocês A gente se vê no próximo vídeo Daqui a pouco E é nóis Fui A gente se vê no próximo vídeo